Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. O tema desse vídeo é um tema super atual, que é a medicina de precisão no cenário de homens com câncer de próstata. Eu vou trazer para vocês os mais recentes avanços em termos de diagnóstico por imagem. Em particular, é um exame que vem ganhando cada vez mais espaço na nossa avaliação do risco de homens com câncer de próstata, risco de metástases, o risco da doença ser mais agressiva do que a biópsia mostra. E eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma muito objetiva como nós estamos incorporando um exame chamado PET-SCAN com PSMA. Eu vou explicar para você qual é a diferença entre o PET-SCAN e uma cintilografia, quando que nós usamos o PET-SCAN depois do diagnóstico do câncer de próstata, por que o PET-SCAN pode ser melhor em alguns casos e ele pode não ser a melhor indicação em outras situações para homens com câncer de próstata e como esse exame vem ajudando com que nós, cirurgiões e oncologistas, consigamos identificar a agressividade e o estágio em que a doença foi descoberta. Isso pode ajudar a tornar o seu tratamento mais personalizado. E o intuito desse vídeo é fazer com que você chegue mais preparado na consulta com o seu médico urologista e entenda um pouco mais sobre o seu diagnóstico. Lembrando que nós acreditamos que pessoas bem informadas fazem decisões mais conscientes e participam mais do seu tratamento, portanto, têm mais chances de obterem melhores resultados. Bom, como já falei, o tema então é câncer de próstata e o papel do PET de PSMA. Bom, uma breve apresentação. Eu sou Bruno Benigno, urologista, uro-oncologista. Minha formação é em cirurgia. Fiz o meu treinamento no Hospital A.C. Camargo, aqui em São Paulo, na cirurgia robótica. E hoje atuo como diretor da Clínica Uruonco e sou um dos coordenadores de equipe de urologia no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, capital. Bom, se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, basta acessar o site aqui, o www.clinicauronco.com.br ou então as minhas redes sociais, o arroba dr underline benigno. Então vamos lá. Bom, a primeira parte dessa apresentação é falar um pouco sobre, como eu já falei, o vídeo explicando por que a importância do PET de PSMA. Qual que é a contextualizar sobre a relevância do câncer de próstata como um dos principais cânceres nos homens e destacar a importância do diagnóstico precoce. Então, para você entender, o câncer de próstata é uma doença muito comum. Dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, indicam que aproximadamente 65 mil casos da doença são diagnosticados no Brasil todos os anos. No mundo, aproximadamente 1 milhão e 200 mil homens descobrem o câncer de próstata todos os anos. E desde o início da pandemia, de 15 a 17 mil casos de câncer de próstata deixaram de ser diagnosticados, segundo os dados recentes, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e da Sociedade Brasileira de Urologia. Portanto, a pandemia piorou ainda mais o estágio em que esses homens chegam para o tratamento. Recapitulando o que é a próstata, então aqui a gente pode ver a bexiga aberta, saindo da bexiga a uretra, a próstata que é aberta como se fosse uma maçã, o canal que é a uretra passando por dentro da próstata, entrando no pênis e saindo aqui para ser exteriorizada em forma de urina como nós conhecemos. Então, a próstata é essa glândula que produz tanto o líquido que nutre os espermatozoides, quanto também funciona como um conector entre a bexiga e o pênis. E aqui embaixo da próstata a gente vê o esfínter urinário e ao redor da próstata os nervos da ereção. Então, uma breve recapitulação. Bom, como é que a gente desconfia que um homem tem câncer de próstata? Primeiro, fazendo o exame de toque retal. Então, através desse exame de toque retal, o médico consegue sentir se existem nódulos suspeitos nessa região aqui posterior da próstata. Só que o toque pode não detectar todos os focos de câncer. Por isso que nós usamos também o PSA, que é o exame de sangue. E que toda vez que ele está acima de 4, nós acendemos uma luz amarela e podemos dizer que aquele homem tem um risco maior de ter câncer de próstata. Bom, se essa suspeita da existência do câncer de próstata é muito forte, o médico pede uma biópsia de próstata e remove de 12 a 20 fragmentos da próstata do homem através de um procedimento chamado biópsia transretal. Bom, esses fragmentos são removidos e aqui você pode ver ampliado um fragmento desse e cada área do fragmento é analisada num microscópio. E as áreas onde existem o câncer, elas recebem uma nota que vai de 1 até 5. E a somatória dessas notas dá o score que nós conhecemos, que é o score de Gleason. Então, quanto maior o score de Gleason, maior é a agressividade da doença. E lembrando que o score de Gleason é a somatória dessas duas áreas. A área mais predominante com a segunda área mais predominante no fragmento. Outro ponto importante, depois que a gente sabe que o homem tem câncer de próstata, é a seguinte pergunta. Qual o estágio? Então agora eu já sei que ele tem câncer, eu já sei a agressividade, mas eu preciso saber se a doença está dentro da próstata ou se ela já espalhou para outros órgãos. E aí que vem a etapa chamada estadiamento, que é entender se a doença está aqui, se ela rompeu ou se ela já infiltrou órgãos à distância. Mas essa informação isolada não basta. Nós precisamos saber se o homem tem metástase. E é por isso que nós lançamos a mão de exames para investigar fora da próstata. E por isso que é importante você entender por que esse vídeo, eu precisei fazer todo esse preâmbulo aqui para que você entenda o papel do PET. Classicamente, nós usamos esse exame aqui, chamado exame de cintilografia. O que é cintilografia? Nada mais é do que uma foto do corpo inteiro, que vê o esqueleto do paciente. Por que o esqueleto? Porque o câncer de próstata tem preferência para dar metástase para os ossos. E nós fazemos essa foto. Então percebam, desse lado aqui é um homem que tem poucos pontinhos pretos aqui nesse exame. Ele tem poucos focos de metástase. Já esse outro exemplo aqui, esse paciente tem vários pontos, vários pontinhos pretos no esqueleto. Então esse aqui tem mais metástase. Aqui o teste é muito bom. A cintilografia consegue pegar alterações grosseiras. Mas quando existe uma quantidade muito pequena, o teste pode não pegar. E fala para o médico que o paciente não tem metástase. Mas na verdade ele tem metástase. E muda totalmente o prognóstico desse paciente e as opções de tratamento. Então a cintilografia pode ser um exame que não tem tanta confiabilidade quanto o exame de PET-SCAN que eu vou falar para vocês. Bom, essa aqui é uma máquina de cintilografia óssea. Então é uma máquina que fica parada em cima do paciente. Ela não gira. Então ela tem uma resolução menor do que a tomografia. Como se fosse uma televisão de tubo da década de 80. Então é um exame rápido, fácil, barato. Só que é um exame que não tem muita resolução. O que é o PET de PSMA então? Então o PET de PSMA é uma evolução na cintilografia. Então ao invés de fazer apenas uma cintilografia, eles combinaram ao mesmo tempo que o paciente faz uma cintilografia, ele faz uma tomografia. Logo, nós temos uma qualidade de imagem muito melhor. Além disso, a cintilografia que é feita durante essa tomografia não é igual a cintilografia que eu acabei de mostrar para vocês. Ela é feita utilizando um corante especial, que é o PSMA. E o que é isso? Vou explicar para vocês o significado e a função do PSMA. Eu vou mostrar para você como a tecnologia funciona de uma forma muito simples, para detectar células cancerígenas e destacar as capacidades e as limitações do PET scan. Então percebam que a máquina do PET scan já é uma máquina mais robusta, porque ela já combina a tomografia ao mesmo tempo em que é feita uma cintilografia. Qual é o racional? Nós injetamos no sangue do paciente essa substância, que é um anticorpo. E esse anticorpo vai na célula do câncer de próstata procurar essa proteína, que chama PSMA. E essa proteína do PSMA, ela é preferencialmente produzida pelo tecido maligno da próstata. Então nós temos uma alta confiabilidade de que se essa molécula estiver presente dentro da próstata, provavelmente aquele homem tem focos de doença lá. E se essa captação acontecer em qualquer outra parte do corpo, diferente das áreas esperadas, também pode ser um indício de metástase. E qual que é a beleza desse teste? Essa molécula se liga na molécula na parede da célula do câncer de próstata e ligada nesse corante, existe uma partícula radioativa de baixa intensidade. E essa partícula emite um sinal que o computador captura e transforma numa imagem. Então é um anticorpo marcado com um radiotraçador. Então por isso que eu quis mostrar pra vocês como funciona. Então ela tem uma especificidade, uma avidez muito maior pra procurar as células do câncer de próstata que tem essa proteína chamada PSMA. Então esse é o racional do teste. Esse aqui, quem quiser saber um pouco mais, pode escanear esse código de barras. Esse aqui é um estudo que levou a aprovação desse teste também, num cenário de homens com câncer de próstata com metástase. Mas esse estudo ele faz uma comparação muito interessante. Então ele pega aqui qual é a sensibilidade da cintilografia e da ressonância e do PET scan de acordo com o nível de PSA. Então percebam, aqui nessa coluna com PSA menor que 10, é a sensibilidade de 66% da cintilografia óssea. Significa que se nós fizermos o teste em 100 homens, o teste só vai dizer que em 66% deles de fato tem câncer de próstata com metástase. Percebam que ele perde quase 40%. Já quando a gente compara com homens que fazem um PET scan com PSMA, a sensibilidade passa a 100%. Então a gente deixa de perder esses quase 40% dos homens que seriam identificados como um falso negativo pela cintilografia tradicional. Então esse aqui é um exame que ele tem uma resolução de imagem muito melhor. Bom, outro ponto. Diagnóstico e estadiamento do câncer de próstata. Então a gente pode usar o PET tanto num cenário de que um homem que acabou de descobrir a doença. Já existem estudos tentando inclusive evitar com que nós façamos uma biópsia desnecessária. Então o homem tem o PSA alto, ele faz um PET, acendeu o PET alterado dentro da próstata com um nível de corte mais alto. Já existem estudos que falam que pode nem ser necessário fazer uma biópsia. Esse homem já pode partir para a cirurgia direto. Mas isso ainda não é realidade e a biópsia ainda é considerada a única forma de fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Já descrevi como é que funciona o PET, explicar como o exame identifica as metástases no corpo do paciente e a importância dessa informação no planejamento. Um outro cenário é de um homem que já tirou a próstata ou fez radioterapia, mas o PSA dele voltou a crescer. E nós podemos fazer também um PET scan de PSMA nesse cenário para identificar os focos onde a lesão voltou a ficar ativa do câncer de próstata. Bom, aqui é para mostrar para vocês como é a resolução de um exame de PET scan de PSMA. Então, percebam que a imagem já é uma imagem muito mais detalhada. É uma imagem que mostra com precisão a anatomia, o contorno dos órgãos. E aqui nós vemos esses pontinhos pretos aqui ao redor da bexiga e ao redor da próstata, indicando que nesse paciente existem diversos focos de doença metastática. Terceiro, avaliação da recorrência bioquímica. O que é isso? Então, imagina que você tirou a próstata ou fez radioterapia e eu acabei de comentar que o seu PSA voltou a subir. Nesse cenário, eu também posso usar o PET scan de PSMA. Então, como o PET de PSMA pode ser usado para a detecção da recorrência precoce? É um belo exame. O exame pode identificar pequenas concentrações de células. Então, estima-se que com aproximadamente 200 mil células, que é uma quantidade muito pequena, o exame já pode detectar a atividade cancerígena dessas células. E um outro ponto importante é que essa reconstrução pode ajudar o cirurgião a mapear em quais áreas, vejam aqui nesse exemplo esquemático, em quais áreas os linfonodos estão doentes e mostraram uma reativação da doença. E aqui é um outro ponto importante. A cintilografia é muito boa para ver ossos, mas ela é praticamente cega para ver partes moles. Já o PET scan, ele vê muito bem a parte óssea e ele é muito melhor para ver o acometimento de partes moles, como esses gânglios aqui. Então, percebam. Esses pontinhos que estão marcados aqui são as possíveis áreas onde nós podemos encontrar focos de doença que volta depois da cirurgia de prostatectomia ou de radioterapia. Bom, o PET scan também é uma ferramenta útil para o planejamento do tratamento. Uma vez que eu tenho todas as informações necessárias de se a doença está ou não na próstata, quantos focos de metástases, a localização das metástases, eu posso fazer um plano de tratamento muito mais detalhado utilizando esse teste. Então, vou destacar aqui as informações obtidas, elas podem direcionar a escolha da terapia específica, como a cirurgia, a radioterapia, a terapia de hormônio e fazendo com que uma terapia personalizada seja aplicada em cada caso. A grande limitação do exame de PET scan é que é um exame que não é coberto ainda pelas operadoras de saúde. E o custo aproximado, em 2023, desse exame é em torno de 500 a 600 dólares. Então, para a realidade brasileira, ainda é um exame que poucas pessoas, infelizmente, têm acesso a esse teste. Mas quando disponível, para nós médicos e para o paciente, é de grande valia, porque nós podemos fazer uma medicina mais personalizada. Bom, então, tendo todas essas informações, nós vamos calcular o estágio da doença, que aqui, nesse caso, a gente viu que é um paciente que tem estágio 4, ele tem doença disseminada para os ossos e para os linfonondos. Então, esse homem que, se tivesse feito um exame de cintilografia, poderia ter sido submetido a uma cirurgia, mas talvez a melhor opção de tratamento para ele já seria partir direto para uma quimioterapia ou radioterapia. E vice-versa. Então, de posse dessas informações, nós conseguimos fazer uma reconstrução tridimensional de todos os focos visíveis de doença de câncer de próstata com metástases ou não, e aconselhar esse paciente de uma forma mais adequada. Bom, existem alguns estudos clínicos que demonstram a eficácia do PET de PSMA, que mostram que a sua sensibilidade é melhor quando comparado à cintilografia tradicional. E se você quiser saber um pouco mais sobre esses estudos, aqui eu vou colocar a referência de um trabalho, o Vision Trial, que foi publicado recentemente, mostrando que a utilização do PET de PSMA ajudou a identificar quais eram os pacientes que se beneficiariam mais de uma nova terapia, que é um radiofármaco chamado Lutécio, que já está disponível no Brasil e é usado apenas para homens com câncer de próstata com metástases e que já receberam várias etapas de tratamento. Então, essa terapia ainda não está disponível para o tratamento inicial, para aquele homem que acabou de descobrir a doença. Aqui nós estamos falando de uma etapa um pouco mais avançada. Mas como tudo na medicina, essas coisas começam lá na frente e nós vamos testando cada vez mais em fases precoces da doença. Quem quiser ter acesso a esse estudo, basta escanear esse código de barras, mas mostrando que, nesse trabalho, os pacientes que receberam o Lutécio junto com o PSMA, eles tiveram uma expectativa de sobrevivência melhor, vejam essa faixa aqui azul, quando comparados com os homens que receberam a terapia padrão, que até então era o bloqueio de testosterona com ou sem novos agentes de bloqueio via oral, como abiraterona, exalutamida. Então, a adição do Lutécio foi benéfico. E para conseguir selecionar quem eram os pacientes ideais para receber essa terapia, nós usamos o PET de PSMA. Bom, conclusão. Os principais pontos abordados nesse vídeo, mostrar para você que a medicina personalizada, ela cada vez é uma realidade no Brasil e no mundo. Os exames de imagem, como o PET e o SCAN, vêm contribuindo de sobremaneira, tanto no diagnóstico, na avaliação da extensão da doença e também na identificação de pacientes ideais para determinado tipo de tratamento. Mostrar também que existem ainda limitações. Esses testes ainda podem não detectar todos os focos. E a questão de custos no Brasil ainda é um ponto muito relevante para a gente conseguir garantir um acesso amplo a esse tipo de exames e tratamentos. Então, é muito importante compartilhar essas informações com o seu médico. Eu espero que você, depois de ter assistido esse vídeo, entenda que o PET de PSMA é uma ferramenta muito útil. E como mensagem final, deixar claro que essas informações não devem substituir as orientações do seu médico. Lembrando que o PET de PSMA, ele não é indicado para todos os pacientes que têm câncer de próstata. Por exemplo, aqueles que têm o câncer de próstata glissom 6, não precisam fazer. Aqueles que têm o câncer de próstata glissom 7, não precisam fazer. Então, não é um exame que deve ser feito obrigatoriamente em todos os pacientes, mas sim em situações onde o seu médico precisa de mais informações. Em especial, nas doenças de alta agressividade e com mais risco de metástases. Mais uma vez, eu agradeço por você ter ficado até o final aqui desse vídeo, que é um pouquinho, um pouco longo, mas eu tenho certeza que essas informações vão ajudar você a tomar uma decisão mais informada a respeito do seu quadro clínico. Muito obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima. Obrigado por assistir.